E aí rapaziada do canal, um abraço pra todo mundo nesse sabadão 9 de novembro de 2024 às 10 e 15 da manhã, mostrando aí agora aí ó, executando o tratamento da pombada hoje aumentou mais 7 brancos na galera aí ó, 7 branquinhos a mais aí ó, somando ao todo aí tá gente, hoje chegou mais 7 branquinhos pra mim, pra tá somando aí ó, pra todo mundo aí tem pombo que nem chocar, olha aí Rodrigão lá de Mariana meu amigão que está nos assistindo agora aí ó, aí da sua casa, hoje tá chuvoso aqui em Sarzedo viu galera, amanheceu virou a noite, quer dizer né, virou a noite toda chovendo, não dá pra soltar a pombada pra andar né, os pombas é de raça, então não pode ficar tomando chuva, senão atrapalha na respiração desadoece, depois eu tenho que ficar pelejando aí né, então ó, vamos fazer o possível pra tratar bem da pombada, deixar todo mundo com saúde aí ó, comendo seus milhozinho, farelo, pra no dia que o trem tiver bom aí, o tempo tiver bonito, nós pôs todo mundo pra fora aí ó, pra tá revoando, um abraço aí pro meu amigo Everton, lá dos Estados Unidos, Nova Jesse, que patrocinou esse pombal inteiro aí, que vocês estão vendo aí ó, meu amigão Everton, ele que mandou dinheiro pra nós tá fabricando esse pombal que cês tão vendo hoje aí ó, cinco metros e pouco de comprimento, o três e cinquenta da tela no fundo, e dois metros e setenta de altura, do chão no teto, ficou um ótimo pombal com tela, mergulhador, de primeiro pombal tinha letreiro digital né, mais pra frente nós vão tá arrumando um jeito de comprar outro letreiro pra por aí também, pra ficar bonitão, e é isso aí ó, fazendo um videozinho pequenininho aí, pra tá mostrando pra rapaziada que os pombinhos tão aí, tão presos, mas tão bem alimentados aí ó, todo mundo só ciscando, comendo, nessa manhã de sábado, cês podem ver aí, vou tá focalizando agora pra vocês aí, que a situação aqui tá, tá extrema, ó aí, chuva descendo burraia aí ó, chuvinha fina fina, mas aí, tá caindo né, aí não posso soltar os pombos não né, que os pombos molha a asa, cisma de dar um voo, cai na casa dos outros, outro pega, gato pega, cachorro pega, cai no lugar de grota que não dá pra sair, e por lá fica, então nós estamos aí pra fazer o manejo aí, pra não deixar isso acontecer, olha aí Rodrigão, Rodrigão e a galera aí da Vale aí ó, lá de Vargem Grande, rapaziada toda que foi inscrita no canal aí ó, um abraço pra todo mundo, Renatão de Sarzeiro, Minas Gerais aí, mostrando nessa manhã de sabadão, 9 de novembro, a pombada só comendo aí ó, todo mundo se alimentando, hoje o pombal foi limpo de manhã, agora eu samiei uma comidinha aí dentro do coxinho e os pombos novatos estão aí, tá ok rapaziada, tá aí a pombada ó, um videozinho bem pequenininho aí só, só pra tá finalizando aí nesse sabadão vira aí então é isso aí turminha, galerinha toda aí, estamos caminhando pra 10.020 inscritos no canal, o canal está lá, vai acelerado aí, cortando a alta, todo dia tem 4, 5 pessoas a mais no canal, 6, 7, entendeu, o meu amigo Rodrigão lá de Mariana me ajudou aí, eu consegui mais uns 25 inscritos aí, só lá na usina, na onde é que nós trabalhamos, nós estamos só aumentando os números de inscritos no canal, participantes né, não é pessoas que mexam na mesma regra que eu mexo, mas a gente que participa do canal aí, está sempre fazendo os comentários e ajudando aí a aumentar os inscritos do canal, que também é uma coisa que ajuda muito, então um abraço pra todo mundo, bom fim de semana, bom sabatão e domingão pra todo mundo, com esse tempo chuvoso, e nós voltamos mais tarde com mais vídeo pra galera, falou aí meu amigão Everton dos Estados Unidos, um abraço aí também Rodrigo, lá de Mariana, salve salve pra você e essa turminha, todo mundo aí ó, um abraço pra você, seu filho e sua mãe aí também que mora em Mariana com você, mostra esse vídeo para ela, tá ok? Um abraço aí gente!